Fala aí galera, entro bom que é quem vos fala, é Gabriel Fulinho e bom pra mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso showmoo e lembrando de se inscrever no canal que é muito importante Deixe o seu like e comenta aqui embaixo e se der, compartilhe, ok? Bom, vamos lá então, voltando aqui com o personagem, a gente tinha adiantado o set todo sobrenatural O que a gente vai precisar largar é ficar agora pra poder... Vai ter que largar é ficar pra poder conseguir aqui o pergaminho oculto sobrenatural Vamos estar dessa forma aqui, faz de bonitinho O set não está mais 15 porque não tem necessidade Já já a gente vai transformar ele, quando a gente transformar pro outro Que aí sim que a gente vai estar melhorando, ok? Bom, feito isso, vamos lá então O que a gente vai acontecer aqui agora? É uma coisa que é extremamente importante nesse personagem, em qualquer personagem, tá bom? Que é a nossa constelação, tá? E como a gente teve um evento da semana passada que acabou ajudando muito a constelação A gente vai estar fazendo ela, tá bom? Deixa eu só pegar os itens aqui Isso aqui, ó Bonitão, tá? E o que a gente... deixa eu dar um ordenar aqui pra juntar junto com os outros E... tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Bom, a gente vai fazer o seguinte Página aqui, novidade Deixa eu ver qual é a página aqui Página 23 E vamos comprar de cada item desse aqui, ó 66, ó 66 66 66 66 E 66 Ok? Bonitão? Show de bola? Show de bola Ok? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó Vamos aqui em síntese E tá vendo esse síntese? Vamos fazer dois de cada Vamos lá Um E dois Bora aqui Um E dois Agora aqui Um E dois Agora aqui Um E dois Ok? Feitos isso Vocês vão vir aqui de novo em constelação E vão clicar em despertar Vocês vão despertar os dois, tá? Então vamos lá Um Dois Fazer a mesma coisa Dois vezes Ó Acabou a pedra do zodíaco Significa que O evento que a gente fez semana passada Nos deu uma boa adiantada A gente vai gastar menos cash Mas não quer dizer que nós não vamos gastar cash nenhum Então vamos lá Voltamos aqui Vamos vir aqui primeiro Vamos comprar Tá pedindo mais 10 ali Pra fechar mais uma Ó Fechamos aqui Fazemos de mais 10 Ok? Agora aqui de baixo Eu vou precisar de 55 mais 55 110 Total 220 Então vamos lá Precisamos de mais 220 Pronto Então a gente vai clicar aqui Depois aqui Depois Aqui Mais uma E aqui Pronto Sumiu tudo Sumiu Sumiu Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fundir eles Tá? E pra fundir eles Nós vamos precisar aqui De 180 De talismã De fusão do zodíaco Tá? Vamos clicar lá em constelação De novo Vamos em fusão E vamos fundir Cada um deles Fundiu Parabéns Vamos lá Olhar aqui Ordenar aqui Nós temos aqui Exatamente o que a gente Tem aqui Todo fundido E o que a gente vai fazer agora? Provavelmente Nessa caminhada A gente deu Uma boa acumulada Aqui Deixa eu botar em tudo Uma boa acumulada Aqui Em super talismã De fusão E é o que nós vamos precisar aqui Então vamos lá Temos uma boa quantidade E a gente vai fazer o que agora? Aqui tem constelação de novo Ok E vamos Não tem problema não E vamos aqui em fusão E aqui vocês vão poder evoluir Essas laranjas aqui Até nível 10 Gabriel Por qual que eu começo? Eu começo sempre por amuleto Eu começo por amuleto Eu vou clicar aqui em amuleto Temos aqui Lembrando que vai gastar um cash Um cash não Um gold Complicado Então Quando eu for fazer congelação Guardo de grana Não faço igual a mim Fique duro Mas vamos lá Mas vamos lá Deu para a gente Pela piscina não enxergar aqui No nível 10 Ok 10 Legal Bonitão Daria para a gente De repente Botar até todas elas Nível 10 Deixa eu ver aqui Voltando pessoal É o que acontece Aproveitei para dar uma pausa No vídeo aqui Pegar um gold Com o outro personagem Que eu tenho aqui A vantagem de você ter várias contas Você consegue fazer isso Caso não tenha Porque assim Eu quis optar em começar Um servidor novo Ok O servidor novo Sofre com esse tipo de coisa Entendeu Agora se você for por um servidor antigo Você vendendo alguns Alguns determinados itens Por exemplo Essas penas aqui Por mais que sejam vinculadas Você deve ter alguma Desvinculada no baú Cada uma dessas aqui é um D Então rapidinho tu faz gold Sacou Então vamos voltar aqui Agora que está com um pouquinho mais de gold E vamos lá voltar para nossos equipamentos Depois de ter feito o amuleto Conselho você fazer o da espada Tá Vamos lá Espada Outra forma também De conseguir bastante gold Assim você deve pegar em média Uns 100 B por dia É fazendo o que? Largando e ficar Tá Dentro desse Desse peru assado aqui Vem caixa de gold Então aí vocês conseguem fazer aí Não, vocês pegando Dá para vocês pegarem por dia Eu falo isso que Já larguei É ficar 24 horas Num char com mais de 45kk E eu consegui 85 peru assado Ligado num dia só Então é uma coisa Que não é tão difícil Logicamente Se tiver menos ataques Vai fazer menos Mas Acho que não é algo Assim Extremamente impossível Sacou? Aqui fizemos a espada Agora vamos para a armadura A gente está conseguindo fazer bastante Assim que a gente acumulou bastante No último Na última Na última semana Entendeu? Para a gente aqui Isso aqui não é problema Pronto Fizemos a Agora E agora vamos para o último Que é o escudo Ao menos importante Agora a gente já tem Toda a nossa constelação Laranja Laranja Nível 10 Lembrando que agora A gente precisa ir em busca Da constelação vermelha A gente não vai fazer isso agora Vai deixar para fazer mais para frente Tá bom? Vamos equipar aqui Não precisa colocar ela Assim Mais um Mais dois Mais três Não precisa Assim mais quinto No caso Ó A gente foi para aqui Para índice de defesa 67% Estamos com 156% de acerto 156% de esquiva E 141% de crítico Tirando que nós estamos com 416% De dando crítico 3.4 3.495 De tenacidade Ok Em 1817 de AP E 2.129 de defesa de AP O nosso personagem está começando A criar uma forma Lembrando que a constelação Ela não foca tanto Em atributos brancos Quando eu digo atributos brancos São esses atributos aqui Ok? Esses de frente A constelação Ela acaba focando mais Os atributos ocultos Que são os atributos em porcentagem Que são Além desses atributos Aqui embaixo Ok? Esses atributos aqui Na lateral Que leva porcentagem Tá bom? Então é extremamente importante Você em algum momento Eu sempre aconselho vocês Fazerem isso na segunda semana Tá? É... Vocês focarem Em fazer a sua constelação Ok? Show de bola Bom, feito isso A gente está com o cast aqui Reservado Tá? É... Outra coisa que seria interessante Para vocês Ajudarem vocês Assim A diminuir o volume No inventário de vocês É o Pafada O Pasa Perdão Então toda vez que pegar Então toda vez que pegar Uma asinha heróica Vai lá e... E upa Entendeu? Vocês se livrarem Das coisas que você tem No baú Por exemplo Eu estou com o meu baú Lotadaço Lotadaço mesmo E eu não tenho nada Nada que fazer Entendeu? Para tirar essas coisas Do meu inventário Então o ideal Seria você É... Simplesmente Gastar as asas Para vocês Porque as asas Querendo ou não Ocupam um espaço Gigantesco Ok? Deixa eu estar upando aqui As que tem aqui Para upar E aí a gente vai Seguindo o fluxo Pronto Acabou Ó Já abriu mais um espacinho Entendeu? Então é um sucesso Bom, outra coisa Que eu queria acabar De fazer aqui É o seguinte É... Eu peguei algumas Amas da pedra Das pedras Eu tenho alguma aqui Ó Acho que é de HP Isso Vamos lá Deixar ela full Pronto Aqui Evoluiu Pegue o rugido Aqui ó É de HP Pronto Agora nós temos Todas as almas Todas as pedras Mágicas De inventar Todas elas De nível 10 E assim Dessa forma Por enquanto Tá show Tá show mesmo Tá bom? Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Deixar aquele like E valeu Partiu Fui Tchau 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 Tchau